Música Olha ainda sobre eleições, Pâmela. A Câmara discute um projeto de lei que pretende criar o dia do voto feminino. Lembrando que as mulheres já são maioria dos eleitores no país. Nas últimas eleições gerais, nós representamos um pouco mais de 52% dos títulos. Foi no longínquo ano de 1917 que mulheres que pensavam à frente da sua época fizeram parar o Rio de Janeiro, a capital federal de então, pedindo o direito de voto às mulheres de todo o país. A conquista só veio no ano de 1932, no dia 24 de fevereiro daquele ano, para ser mais preciso. E para lembrar e celebrar a data, a Câmara Municipal discute a criação do Dia Municipal da Conquista do Voto Feminino no Brasil. O objetivo é relembrar, né? Porque o Brasil, apesar de ter sido um dos primeiros países do mundo a determinar ou aceitar que a mulher pudesse votar, isso só aconteceu em 1932. No dia 24 de fevereiro do ano de 1932, foi uma lei assinada por Getúlio Vargas, e nós entendemos a importância disso dentro da sociedade, a importância da mulher dentro da sociedade, a importância do voto feminino dentro da sociedade, porque há um equilíbrio no voto da mulher, há um equilíbrio, na verdade, na posição social da mulher dentro da sociedade. Então é importante que nós valorizemos esse trabalho, isso que vem sendo feito, a fim de que possamos, quem sabe, colocar esta data dentro do calendário de eventos da cidade de Campinas. Dessa forma, nós vamos enaltecer esse trabalho e vamos também fazer com que haja, ou o nosso objetivo é este pelo menos, que haja uma maior participação da mulher na vida política da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto